E também existem dois pulmões mais onde estão sepultados os sucessores de Dom Manuel, que foram Dom João III, o reino de Portugal, e a esposa, Dona Catarina. Nesteas duas capelas aquilaterais estão enterrados os filhos de cada casal real. Portanto, nesta parte da igreja encontramos o panteão real de Dom Manuel e os seus sucessores. Entretanto, ali ao fundo, o panteão real de Dom Manuel, está ali à direita. Vasco da Gama, o navador português está ali enterrado, Vasco da Gama. E depois à esquerda, altretudo, que é o túmulo de Luís de Camões. Ora, as minhas brasileiras sabem muito bem quem foi Camões, não é verdade? Não é preciso ser nada mais, porque é o grande planeta nacional.